Mais um programa da tvtudoweb.com.br que está crescendo a cada dia e hoje para nosso bate-papo a gente traz aqui Ana Lou Olivier, que eu considero essa mulher um ícone da cultura brasileira. Sabe aquela pessoa que ela conversa de todos os assuntos, ela sabe tudo, ela se esforça o máximo, ela não tem parada, é uma pessoa que agita o mundo da cultura. Isso para a gente é uma riqueza muito grande a qual eu admiro intensamente e é o maior prazer para mim recebê-la aqui hoje no meu programa. Boa tarde Ana Lou Olivier, tudo bem com você? Boa tarde Darcy, é um prazer estar aqui novamente, eu também admiro muito o seu trabalho. Porque com descontentamento, com a controvérsia da política brasileira, dos corrompidos, da corrupção do nosso país, essa salada, eu falo que é uma salada vergonhosa, e ela pediu um espaço antes do dia, domingo que vem, que é dia 7, antes das eleições, para ela traçar o perfil do que ela acha, das dores que ela está comprando, como ela está se sentindo com toda a cultura que ela tem, com poder de análise tão grande, porque quando uma pessoa igual a Lou U fala alguma coisa, pode crer, gente, é verdade, porque não é uma pessoa assim, é uma pessoa com uma visão aberta, então ninguém melhor para falar do seu descontentamento, para trazer um aspecto aqui sobre as eleições e sobre a política do Brasil. Então, você fique à vontade, Lou U, que eu quero que você fale o que você tem vontade, o que você gostaria de passar, de recado para os nossos internautas. Eu vou tentar resumir, porque é tanta coisa, tantos fatos acontecendo, que fica meio difícil a gente falar tudo. Bom, eu vou primeiro me apresentar. Você mesmo. A gente te apresentar e falar. Não tem problema. Todo mundo me conhece, a maioria das pessoas me conhece como multiterapêuta, especialista em medicina comportamental, dramaturga, escritora, mas poucas pessoas sabem que eu também sou jornalista investigativa, apesar de não exercer, sou psicanalista, sou numeróloga. Então, detalhe que também poucas pessoas sabem. Eu sou pioneira da TV brasileira e da música mundial. Eu fui a primeira criança no mundo a gravar um vinil com dois anos e nove meses e lançá-lo com três anos. E, incrivelmente, uma das faixas, que se chamava Sonho de Criança, ela foi censurada, impedida de ser tocada, e ficou aquela visão de que foi uma criança subversiva ou talvez uma pobre vítima da ditadura. Então, eu estou liberando essa história agora. Eu não me considero vítima da ditadura. Primeiro porque o que se chama de ditadura foi um regime instalado onde os militares literalmente colocaram a cara a tapa. Mas a gente sabe que foi todo um movimento envolvendo o clero, envolvendo a indústria, envolvendo uma série de setores. E eles fizeram, na época, o melhor que eles puderam. Porque, se a gente continuasse do jeito que estava, nós hoje seríamos talvez nem em nenhuma Cuba. Não sei nem o que nós seríamos hoje. Com certeza. Eu vivi nessa época também, eu sei. Para mim, como mudou a ditadura? Não, nem a mim. Mesmo eu tendo tido essa música vetada, eu, na época, com três anos, obviamente, não tinha essa visão, mas hoje eu tenho. Eu acho que eu fui mais vítima de um professor de esquerda, que me usou para dizer uma música que ele achava que fosse de afronta. E eu, como criança, eu acho que eu fui muito prejudicada, porque, depois disso, eu fui realmente muito perseguida, principalmente na TV Célsior, que era todo mundo perseguido ali, porque muita gente era meio reativa mesmo, e de esquerda ali. Então, teve o episódio da Pequena Órfã também, que eu faria toda a parte de música, a trilha sonora. Já estava, inclusive, gravada, mas chegou a um mês da estreia, e eles vetaram. E também tem um detalhe que pouca gente sabe, mas havia e há ainda uma indústria muito grande vinda dos Estados Unidos. E eles tinham lá a Shirley Temple. E a impressão que eu tenho é que a pior perseguição foi essa, porque todas as crianças que se destacassem abaixo dos seis anos, porque foi quando ela começou, de uma forma ou de outra eram realmente perseguidas. Então, tem toda essa coisa de vitimização dos pobres, coitados da ditadura, pelo menos eu acho que a gente tem que ver as outras perseguições que a gente sofreu também, e uma outra visão da ditadura. A ditadura não foi ruim para quem era honesto e para quem era trabalhador. Concordo com você plenamente. Concordo. Então, e uma coisa que eu estava me lembrando, a gente vive tantas emoções, que às vezes até esquece, mas eu estava me lembrando, naquela época, a gente podia passar a noite toda, eu sempre fui muito madrugadora, a gente passava a noite toda conversando com os amigos, até na rua, em bar, enfim. Não tinha acidente, não tinha salto, não tinha nada. Eu lembro que a gente, quando fazia teatro, eu fui fazer teatro quando eu me afoguei, para voltar à memória, então, foi uma fase que eu fiz muito teatro realmente. nós andávamos no centro da cidade a pé de madrugada, sabe? E não tinha nenhum problema. Agora, hoje vai fazer isso. Hoje você passa das sete horas, você já tem que estar em casa, porque não se sabe o que pode acontecer. Então, as pessoas ficam com esse mimimi, que agora pegou essa moda do mimimi, de que são perseguidos, que não tem ninguém perseguido, não. Eu acho que o que foi perseguido, na época, eu lembro muito bem, foram as pessoas que estavam realmente contrárias ao bem-estar da população. Então, eu acho que aí também não dá para tratar bandido com flores. Então, e atualmente, eu estou fazendo algumas palestras internacionais, e esse é um outro ponto também que eu gostaria de informar. Claro que nós temos pessoas maravilhosas, como a Darcy, como outras pessoas que permitem a gente ter esse espaço, mas a grande mídia é algo vergonhoso que eles fazem, porque eu cheguei a ficar seis anos na fila de um programa para ser entrevistada para falar justamente da multiterapia, que foi uma área que eu criei, uma técnica que eu criei, e da dislexia adquirida que eu detectei. E eu não consegui espaço. Até hoje, praticamente, ninguém sabe aqui no Brasil. E isso foi parar em Harvard, gente. Recentemente, eu fiz três palestras internacionais, uma num congresso médico em Harvard, e hoje consta lá nos anais do congresso os meus dois temas, a dislexia adquirida, a multiterapia e também a brinquedoteca aliada à aprendizagem, que é um outro segmento, uma outra técnica que eu uso também. Então, o Brasil perdeu, novamente, ele perdeu a chance de divulgar e de ter como uma descoberta brasileira. Então, para mim, tudo bem. De qualquer forma, eu consegui registrar meu nome. Exatamente, numa faculdade em que as pessoas fazem qualquer coisa para estudar. Eu fui lá e palestrei. Apesar das minhas limitações, todo mundo sabe que eu tive um acidente gravíssimo, perdi a memória, e tenho uma dificuldade muito grande com o inglês, passei um vexame danado na imigração, mas consegui entrar no país e consegui me explicar. As pessoas também foram bacanas e fizeram algumas perguntas mais fáceis de responder. Então, eu consegui marcar presença nesse evento. Olha, gente, isso aí é um exemplo. Eu que acompanhei o trabalho dela no dia a dia, publicando, publicando tudo o que ela faz, eu pude perceber o tanto que ela significa para nós brasileiros, que divulga a cultura, que ama a cultura. Eu vi o quanto ela é poderosa, o tanto que ela consegue fazer para nós brasileiros. E ver que a nossa decadência cultural em cima desse país, como agora, nessa parte de artistas contra Bolsonaro, não estou dizendo que estou fazendo campanha, mas contra Bolsonaro, os artistas têm coragem de falar muita coisa contra ele, sabendo que nós sabemos como funcionou o dinheiro do povo, a lei Rouanet, em cima desses artistas que estão falando mal. Agora, ela que está precisando de verba para levar para fora aquilo que ela fez, ou então publicar aqui no Brasil, ter espaço aqui no Brasil, ela não consegue. Olha que maravilha que ela foi representar o Brasil lá fora, porque o Brasil aqui não deu espaço para ela. Nas mídias, em lugar nenhum. Isso é vergonhoso. Continua, então. É preciso lembrar e agradecer a revista Psique, Ciência e Vida, que sempre publica os meus artigos. É a única também atualmente, porque estão fechando muitas revistas também, revistas Sentidos, Mãe Moderna, muitas revistas, as revistas acho que são bem mais sérias, publicaram meus artigos. Agora, a grande mídia, teoricamente, de TV, realmente, quando eu entrava em contato com eles e mandava, a gente mandou um release, vou falar tal coisa, assim, assado, eles faziam questão de publicar, de divulgar alguma pessoa que falasse o contrário de mim. Então, é algo que as pessoas, inclusive, precisam acordar com essa grande mídia, porque eles plantam o que eles querem, desde que seja pago ou que não ameace o império deles. Então, é algo... E é impressionante, porque, às vezes, a gente vai discutir com alguma pessoa e essa pessoa está tão cega por esse sistema que ela ainda briga e fala que você que está errada. Então, mas eu tenho notado também que não são todas as pessoas, não, acho que de cada dez pessoas, pelo menos sete estão acordadas. Eu acho que as pessoas estão acordando aqui no Brasil, e isso que é importante. Bom, eu vou... Eu pedi a palavra para comentar sobre essa eleição, que eu acho que de todas é a mais complicada e o momento mais importante que a gente está tendo na história do Brasil. Ah, e uma coisa importante que eu tenho que falar também, o que vocês imaginarem eu já fiz na vida, eu já fui delegada de votação, de apuração, nas eleições de 86, quando ainda era voto de papel. E foi algo que me fez me afastar da política, eu era militante política, eu tinha a intenção, inclusive, de continuar na política, mas, quando eu vi aquilo... Inclusive, eu já falei aqui no teu programa, num debate, não sei se você está lembrada, que eu comentei sobre a decepção que eu tive nessa apuração. Eu não vou citar nomes de candidatos, mas eu vou citar uma proporção. Nós tínhamos lá vários delegados, como eu, cada um num setor, e nós passamos... Eu não me lembro se foi quatro ou cinco dias, naquela época, levava muito tempo para se... como fala... detectar o voto, computar o voto. Então, contar, aliás, computar, naquela época não tinha. Mas, enfim, nós levamos uns quatro anos, uns quatro dias, aliás, para a gente fazer todas as contagens, e aí chegamos a uma conclusão. No quarto dia, mais ou menos, nós chegamos a uma conclusão. Bom, o fulano já vai ganhar mesmo, porque ele estava aproximadamente 70% na frente. Ele tinha 70% dos votos. O segundo colocado estava com 20%. E os outros todos reunidos dariam uns 10%. Era mais ou menos isso. Então, nós nos tranquilizamos. Nós falamos, bom, fulano já ganhou mesmo, então vamos descansar. Estava todo mundo cansado, fomos para casa. Não fomos no último dia. Nesse último dia, gente, abriram umas urnas de Marte, e não sei de onde que vieram, que, de repente, um dos candidatos que estava em penúltimo lugar lá, ele passou na frente de todos e ganhou. E nós ficamos abismados, a gente não entendia. O que aconteceu? Então, isso é aliado a uma série de fatores que eu vivenciei ali. Eu desisti. Eu falei, olha, quer saber? Política, para mim, não quero mais saber. Eu entrei em um acordo comigo mesma. Eu falei, quer saber? Se eu tiver que fazer alguma coisa para mudar o mundo, eu vou lá e faço, porque eu acho que perdia-se muito tempo em discussão, em debates, porque, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, se você não me atrapalhar, se eu ganhar, eu vou fazer. E, no final, não ia fazer nada, porque eles decidiam quem eles queriam ali. Então, um pouquinho, deixa eu tomar a sua palavra um pouquinho. Vocês estão vendo? Isso aconteceu em quando? Em 1986. Em 1986, Lou U foi delegada, naquela época, delegada, como que é o nome em específico? Eu chamo delegada de apuração e votação. Delegada de apuração e votação. Vocês ouviram bem a história que ela contou aqui sobre apuração dos votos. Em 1976, quando o voto era impresso, gente. Olha, ouça bem essa história da Lou U. Leva para as pessoas, publiquem essa entrevista dela para Deus e o mundo. Se, naquela época, voto impresso, acontecia isso, imagina hoje que é o voto eletrônico. Vamos dar mais uma palavrinha com a Lou U, que ela vai encerrar esse bloco, mas, dentro de poucos instantes, ela volta no segundo bloco. Vocês fiquem ligados, falando ainda de política. Bom, algo que eu acho importante a gente dizer, antes de terminar esse bloco, aconteceu um fato muito importante. Um candidato foi esfaqueado. Se nós estivéssemos em um país sério, era o caso de parar essa campanha, aguardar o desfecho, se ele vai se recuperar, se vai morrer, o que vai acontecer. E, depois de saber se, infelizmente, falecesse um substituto, e se recuperasse, que estivesse pronto para debater. Mas, ao contrário disso, aconteceu justamente algo que eu acho abominável, que se reuniram todos contra esse homem. Esse homem estava em um leito de hospital, ele não podia se defender. e eles inventaram as maiores barbaridades e foram para cima como se nada tivesse acontecido. Para mim, a eleição já se definiu aí. Porque eu acho que quem ataca um ser indefeso é covarde. E, gente, covarde não pode governar um país. Então, para mim, já definiu aí. Mas a gente vai falar mais depois, no próximo bloco. O que ela está falando, gente, eu acho que é a voz de todos os brasileiros, como a minha também. Então, foi uma situação incompreensível, eu acho, para a maioria dos brasileiros que têm caráter, que têm uma retidão, que têm sensibilidade e que têm amor ao próximo. Porque é isso que nós estamos falando. Nós estamos se comunicando com vocês. As pessoas que estão se comunicando aqui são pessoas com retidão de caráter, de personalidade. Você entendeu? A gente não fala besteira. A gente fala o que é. A gente não fica vendendo uma coisa que nós não sabemos o que nós estamos vendendo. Ela é professora, palestrante, escritora. Eu sou professora, pedagoga. Eu sou formada em quatro faculdades também. Acho que deve ser umas cinco. Quando a gente vende uma ideia, a gente vende uma ideia honesta, uma ideia limpa. Uma ideia que vai trazer benefícios para nossas famílias e para nossa sociedade. Mas dentro de poucos instantes, a gente está voltando com o Louro novamente para continuar falando de política. Vocês fiquem ligados. No segundo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí